Agora, se você deixa a sua insulina baixa, torna possível o teu corpo fazer requisição da gordura que está armazenada, tenha um bom consumo de proteína e treina a força, não tem como eu perder massa magra. E isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos, tá bom? Então, eu quero muito que você entenda que o se alimentar bem, o fazer o exercício, dormir bem, ter controle sobre as emoções, conseguir aliviar o estresse, é muito além da balança. Então, se preocupa com o teu nível de energia, sua imunidade, como é que está a sua estabilidade emocional, né? E nitidamente, quando eu passei a estabilizar melhor o açúcar no sangue com o meu consumo controlado de carboidrato, isso foi nítido pra mim, nítido pra mim, tá? Então, assim, comer bem não é só emagrecer, são muitas melhoras na saúde, muitas melhoras na saúde. Então, diminuir risco de doença cardíaca, diminuir risco de desenvolver diabetes, que aumenta muito as chances de doença cardíaca. Cara, eu recebo bastante pessoas incomodadas com intestino, com refluxo, com gastrite, com indigestão. E aí, essas questões não têm a ver com a frequência que você come, sim, com o que você come, quando come, tá? Então, pessoas que estão inflamadas, artrite, síndrome de tecido irritável, colite, fadigadas, depressão. Depressão tá relacionada com os nutrientes que a gente ingere. Então, é muito além da balança. E saiba que, se você come muito carboidrato, e aí você passou a ter contato com uma alimentação low-carb, que você vai executar, no início, você vai perder rapidamente uns 2, 3 quilos, depende do seu tamanho. Mas saiba que essa perda, essa diminuição da balança maior nos primeiros dias, não é gordura. É o líquido indo embora. É o teu corpo se livrando do excesso de líquido. Depois, essa perda na balança, ela vai diminuir, porque ela leva tempo para ir utilizando a gordura como fonte de energia.